Estamos aqui de volta trazendo um vídeo aqui a pedido de um inscrito no canal que é o Antônio O Antônio comentou o seguinte, ele até mandou via e-mail para mim um desenho mais ou menos da sua casa O seu terreno, aliás é um terreno grande de 10 por 20 e ele queria uma ideia para aumentar a casa dele Até o momento ele teria lá dois cômodos só, dois quartos e um banheiro e uma piscina na frente Essa aqui seria a planta que a gente fez E aí eu quero te falar Antônio que você vai ter que fazer uma mudançazinha rápida na sua casa Que já existe aí e seguir aí esse projetozinho aqui A gente deu uma mexida na imagem que você mandou E eu consegui colocar aqui uma sala, uma cozinha americana Mudei o banheiro, aliás eu não sei até a posição do seu banheiro, mas eu fiz desse jeito aqui Coloquei aí o quarto no fundo E esse projetozinho aqui, como você disse, você quer uma lateral bem grande De aproximadamente 6 metros, você jogar aí uma varanda A gente não mexeu em nada na piscina Então deixa eu mostrar aqui Nesse formato aqui, Antônio Pode ser que venha te agradar, né A gente jogou essa planta aqui, a gente fez Olha que legal que ficou Pode ser que te ajude aí, que você venha se inspirar Nós colocamos esses pilares aqui, que é onde você irá fazer aí a cobertura, né Nós mexemos em um nos cômodos, né Joguei nesse cômodo aí da frente Eu aumentei ele, né Joguei a sala e uma cozinha americana Tudo bem pequeno ali Deixei os dois quartos Um quarto maior no fundo E também eu não sei se a sua residência que você já tem aí Ela tem corredor no canto para a ventilação Se não tem, beleza, a gente jogou tudo, ó Para essa frente aqui, né As janelas todas de frente A janela do quarto, o banheiro, ó E esse espaço ficou aqui Do jeito que você disse aí, né Pra poder Você queria articular uma churrasqueira desse lado Eu creio que fica bacana Fica legal E a gente deixou Deu uma melhorada aí na piscina, aí, ó Colocamos as plantinhas aqui do lado Pronto, aí, olha Deixa eu virar de um outro ângulo aqui Colocamos móvelzinho aqui Essas troças penduradas aqui São as luminárias A cozinha americana Que você está vendo ali, ó Coloquei uns banquinhos E esse corredor com acesso aos dois quartos e o banheiro Beleza? Coloquei até uma mesinha aqui fora, aqui, ó Dá uma força aí, né Dá hora de fazer aquele churrasco A mesinha já está ali A piscina sua é na frente da casa mesmo Então a gente não mexeu Só seguiu aí mais ou menos Eu creio que Esse projeto dá pra você Se inspirar, né Acho que vai te ajudar aí, né Não tenho ideia mais ou menos O que você vai fazer aí, mas Tá aí O que você pediu Pode ser que te ajude Outras pessoas também que tem o terreno aí De 10, 10 por 20 Que querem fazer uma casinha Bem pequena aí, ó Usando somente uma lateral do terreno Esse projeto Vai Cair bem aí pra você Valeu Tchau 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 Tchau